E aí pessoal, como vocês puderam ver, eu tava passeando com a minha cadela agora de amanhã pra ela gastar um pouco de energia, não ficar muito agitada, né? É muito importante, ela não pode ficar só presa aqui no apartamento, né? Hoje o dia vai ser bem tranquilo, eu quero mostrar um pouco pra vocês o que eu vou fazer, mas basicamente eu vou daqui a pouco almoçar, ficar cuidando da minha irmãzinha, vou estudar um pouco e mais tarde eu vou passar um tempo com a minha namorada. E à noite eu acho que eu vou estudar mais um pouco também, tenho várias responsabilidades pra fazer. E aí eu encontrei um curso muito legal da Universidade de Stanford, eu acho, disponível online de graça sobre antibiótico e terapia, e eu fiquei bastante interessado, então eu já me inscrevi, ele é gratuito, vou deixar o link na descrição pra vocês também, e acho que eu vou dar uma olhadinha nele hoje à noite. E é isso, vou mostrando pra vocês um pouco do dia. E é isso, vou mostrar pra vocês. E aí pessoal, tudo bem? Então, vocês viram aí minha timelapse, eu tava fazendo o relato de experiência de uma das ligas que eu participei nesse ciclo, e tô aqui eu escrevendo também o da outra, que essa eles pediram pra fazer a mão mesmo, e assinar a mão, enfim. Eu tava escrevendo os relatos de experiência, e aí eu fiquei pensando aqui um pouco sobre o qual eu sou grato por esse último ano e tudo que aconteceu nele. Imagino que a pandemia tenha sido complicada pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Foi muito difícil, a gente passou por várias atribulações, né, muitos desafios pra saúde psicológica e física, mas ter participado da Liga de Metodologia de Pesquisa Clínica foi ótimo pra mim, tipo, eu aprendi muita, 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 muita coisa mesmo. Eu pude dar os primeiros passos na minha jornada no mundo da pesquisa científica, que é uma coisa que eu queria muito fazer, então eu realmente só tenho a agradecer. E a outra liga que eu tô escrevendo o relato que eu participei é a Liga de Medicina Esportiva, que foi muito boa também, tiveram alguns pontos negativos a mais, mas tudo bem. Foi o primeiro ciclo das duas ligas e eu aprendi muita coisa, então eu tava só aqui refletindo sobre como esse último ano foi bom, né, e sobre como os desafios que vêm por aí são um pouco assustadores, porque agora a faculdade vai voltar a ser presencial, eu vou começar o ciclo clínico mais puxado, então provavelmente as coisas vão ficar mais difíceis. Mas eu sei que é isso que eu quero pra minha vida, então, mesmo que seja difícil, é o que eu quero fazer e é o que me deixa animado e é o que me dá uma razão pra seguir em frente na questão da carreira. Então, mesmo que seja difícil, vamos seguir em frente, né? Depois de finalizar esse relato de experiência aqui, eu vou só ficar descansando, eu vou buscar meu pneu na borracharia que furou ontem, daí eu tive que deixá-lo lá pra vulcanizar. Prejuízozinho, mas acontece, pelo menos não me machuquei e a lataria do carro tá tranquila. E é isso, à noite eu vou fazer mais alguma coisa interessante, talvez eu mostre pra vocês. Oi, galera, agora já são 9 horas da noite, eu resolvi meu pneu, como vocês viram, eu passei um tempo com a minha namorada, que foi maravilhoso, e aí nessa última meia horinha eu tava organizando o meu computador e as pastas e as coisas pro próximo período da faculdade, que vai começar agora dia 30, então eu organizei dessa forma as pastas, não sei se tá desse lado ou desse, na real, enfim, do lado que tiver, eu separei as matérias que eu vou pagar nesse período. No caso, ortopedia e patologia especial 1 eu já paguei no período passado, daí nesse período eu vou pagar patologia especial 2, no lugar da 1, e eu tô tentando puxar o torrindo, não sei se eu vou conseguir, espero conseguir, que é uma das minhas opções, mas enfim, queria pagar logo pra poder começar a minha jornada nessa especialidade o mais cedo possível, né. Mas enfim, eu tô aqui também editando esse vídeo já, que vocês estão assistindo agora, editando a primeira parte dele que eu gravei mais cedo, e eu vou ficar tranquilo aqui, vou ver uns vídeos no YouTube e descansar bastante. Se for caso é possível, eu vou tentar. Isso é porque você pode chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Boa noite, galera. Até a próxima. Tchau.